O comércio entre os países africanos tem um enorme potencial para gerar um desenvolvimento econômico sustentável. O recente progresso econômico em África tem sido acompanhado de uma expansão similar no comércio entre os seus países. O PIB do continente e o comércio intra-africano cresceram significativamente na última década. A título de exemplo, o peso do comércio intra-regional no comércio do continente africano com o resto do mundo passou de 10% em 2000 para 17% em 2017. Deste modo, a integração regional constitui um mecanismo importante para resolver os obstáculos de um maior comércio entre os países africanos e, deste modo, propiciar o alargamento dos mercados regionais, promover a transformação econômica e reforçar a competitividade do continente. Outro sim, a integração regional na sua forma multidimensional, incluindo aspectos econômicos e sociais, pode representar uma ferramenta de recuperação do dinamismo econômico para os países envolvidos, com a intensificação dos fluxos econômicos, além de possibilitar a absorção de economias de escala, constituindo um fator de influência positiva na atração de investimentos, no aumento da eficiência econômica e na geração de emprego. Similarmente, os processos de formação de blocos regionais podem constituir uma ferramenta para a articulação de estratégias de desenvolvimento econômico conjuntas, apoiando a convergência econômica dos países da região. Ainda na perspectiva econômica, a integração como instrumento de fomento de comércio, por via da qual são intensificados os fluxos econômicos, pode incentivar a industrialização dos Estados. Neste contexto, a regionalização possibilita a industrialização devido à expansão dos mercados nacionais e do comércio intrarregional. Ressalta-se aqui a importância da industrialização para o desenvolvimento, o que Angola tem feito para implementar a agenda da integração regional. Um dos principais documentos orientadores da política de desenvolvimento do país, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, encontra-se alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, que considera com elevada prioridade não apenas o reforço do potencial comercial de Angola, mas também uma maior inserção da economia angolana a nível regional. O nível de trocas comerciais de Angola com os países da região correspondeu a cerca de 6,6% do volume comercial total do país. O reforço das trocas economias comerciais será ancorado na diversificação da base das exportações e no fortalecimento da capacidade produtiva e competitiva da economia e na eliminação gradual das barreiras à livre circulação de bens, capitais e serviços. É neste sentido que Angola é membro da União Africana, da SADEC e da CEAC, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, tendo igualmente aderido ao acordo da Zona de Comércio Livre Continental, que acreditamos que aumentará a atratividade da África no comércio mundial, irá auxiliar na aceleração do processo de integração dos mercados regionais, pese embora reste a ratificação do acordo. Contudo, é expectável que o país o faça ainda em 2019. Para o efeito, está em elaboração a estratégia negocial de Angola, incluindo o roteiro, visando a completa adesão do país à zona de comércio livre e a remoção de barreiras tarifárias. Quais são os desafios para o continente? Existem muitas iniciativas de políticas que mostram o compromisso para a integração do continente. Uma característica notável de integração regional, a nível da África, prende-se com a participação dos vários Estados africanos em vários acordos comerciais regionais. Contudo, pesam alguns desafios, nomeadamente o fortalecimento das comunidades económicas e regionais, visando o reforço das economias e da sua resiliência aos choques globais, os diferentes estágios de desenvolvimento dos países da região, as reformas estruturais e regulamentais necessárias para melhorar o clima de investimento e aprofundar a integração regional, a necessidade de diversificação da base das exportações africanas e a fraca capacidade da indústria transformadora, o desenvolvimento dos sistemas financeiros e a integração financeira para o alargamento dos mercados financeiros locais. Caminho ao futuro. A integração deve ir, além do mero processo de liberalização do comércio interregional, para um veículo de atração de investimento através da construção de confiança nas economias globais. Outro sim, para além das reformas necessárias, visando a melhoria do ambiente de negócios, investimento e fomento do comércio, é importante o desenvolvimento das infraestruturas transfronteiriças, eliminando as externalidades ao crescimento, para que os países da região possam atingir um desenvolvimento econômico sustentável e catch-up com o resto do mundo. Não menos importante, a integração regional deve-se estender além da infraestrutura, comércio e produção, devendo incidir ainda sobre a visão de um sistema financeiro regional sólido. A crescente integração dos mercados financeiros irá reduzir a pressão sobre os mercados financeiros nacionais, conferindo fontes alternativas de financiamento. Ao mesmo tempo que o investimento é a chave na promoção da integração, é importante o desenvolvimento dos sistemas financeiros ao nível regional para alargar os canais para financiamento das economias a longo prazo. É assim que acreditamos ser essencial o fortalecimento dos mercados de capitais na região. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti